Música Prepare o seu coração Para as coisas que vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Obrigado Obrigado Não te agrada Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar A morte e o destino todo A morte e o destino todo Estava fora de lugar Eu vivo pra consertar Na boiada já foi boi Mas um dia eu me morrer Mas um dia eu me morrer Não por um motivo meu Ou de quem comigo houvesse E qualquer querer tivesse E qualquer querer tivesse Porém por necessidade de um dono de uma boiada Cujo vaqueiro morrer Cujo vaqueiro morreu Tô virado já tem um trem de amor Tô virado já tem um trem de amor Tô virado já tem um trem de amor